Olá, tudo bem? Você está com cara de que quer saber um pouco mais sobre os cursos de Filosofia e Teologia aqui da PUC-Minas. Então, vem comigo que a gente vai dar uma volta pela Universidade. Para começar, os cursos do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa prezam pela excelência do conhecimento, lidando com o sentido da vida. O curso de Filosofia pode ser feito em duas modalidades, bacharelado e licenciatura. O bacharelado é caracterizado pela pesquisa acadêmica, direcionada para quem deseja continuar os estudos nos programas de pós-graduação. A licenciatura, por sua vez, prepara o estudante para o ensino de filosofia nas escolas. A ideia é que o aluno de Filosofia busque entender as questões do ser humano e as dúvidas que envolvem a dinâmica da vida, como o amor, a ética, a morte e o próprio conhecimento, buscando as razões e os sentidos da realidade. O curso de Teologia está entre os mais antigos e tradicionais aqui da PUC-Minas. Fazer esta graduação significa, a partir dos dados da revelação cristã, manter um diálogo profundo com a cultura contemporânea. É trabalhar com as disciplinas que envolvem o ser humano diante da revelação de Deus. Este caminho ajuda a decifrar o próprio homem e suas relações. O grande diferencial de estudar Filosofia e Teologia aqui na PUC-Minas é poder vivenciar o clima de fraternidade e de companheirismo, fundamentais para que os valores da troca e do diálogo sejam entendidos por todos e possam, inclusive, potencializar os estudos. Há também os projetos de extensão. Os alunos podem atuar em diversas áreas. A ideia é promover a espiritualidade e o bem-estar para a comunidade. Essa extensão faz parte da interação entre os cursos de Teologia, Direito, Psicologia e a área da saúde. Os cursos do Instituto disponibilizam monitorias, momento em que alunos ajudam uns aos outros. Esse convívio fora da sala de aula também possibilita o surgimento de pesquisas, que são feitas pela parceria entre alunos e professores, com o objetivo de serem publicadas. E aí, gostou do que viu? Então agora você já sabe onde é o melhor lugar para estudar Filosofia e Teologia. A PUC-Minas está te esperando! Filosofia e Teologia